E aí, vocês que ficam me perguntando como é que eu coloco a câmera, esse clipe aqui você compra no MercadoLivre e coloca a sua câmera. Fala, gatos voadores, boa noite, olha a luva que eu trouxe aqui, desenterrei a NG Soccer Bril com a palma amarela, estava com saudade para combinar com a camisa e trouxe. Hoje é a noite, não gosto de jogar a noite porque é a iluminação, mas por vocês eu faço qualquer coisa. Vou lhes fazer um convite, dá uma olhada no www.ngsoccer.com.br, utiliza o código LEO10 para ter 10% de desconto e o frete gatos. Pessoal, o TikTok está bombando, vai lá no Leonardo Ramalho LR1 e veja as coisas que eu estou postando lá. Tem muita coisa engraçada, muita coisa séria, mas tem muita coisa engraçada também. Olha a direita aberta, olha. Que pariu, velho? Fala uma coisa, não fala uma coisa. É nóis. Eu quis ir que ele pegava a nossa. Bota dois aí na barreira, por favor. Eu quero dois aqui, vem pra cá. Vem, 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 vem mais, vem mais. Pode vir mais, pode vir mais. Aí, aí, aí. Vai. Meio, meio. Eita. É o mesmo cara que o cara estava, é o cara. Vai. Vai para o follow, vai para o seu lado. Vai para o seu lado. Eita. Vai para o meu lado. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Vai para o meu lado. Vai para o meu lado. Eita. E a aracaju? E a aracaju? E a aracaju? Converse aí, barro Olha lá, ela é maior Bora, pô Bora, pô Bora Oi Caralho Meu Deus Tá pegado aqui, viu? É fácil não Cruzada Boa, pô Vai, Paulinho Vai, Paulinho É Calma 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 . . . Vamos correr! Vamos correr! Não vacila assim, não! Valeu! 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 Ganhamos porque de virada é mais gostoso. A gente tava perdendo 4x0, eu acho. Conseguiu virar. Vamos pra 5x4. É isso. Valeu, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fui!